Se tem azeite, o milagre tem que acontecer Se tem azeite, o inimigo vai retroceder Se tem azeite, a intensidade não suporta, vai embora e a vitória cessa Quem tem azeite, se levanta, não vai demanar Mas abre a luta e comece a glorificar Quem te deu sofrer, vai perder o que encher e te abençoar É só você corrigir, a vitória vem, a vitória vem Com Jesus Cristo ao nosso lado, a vida vai bem A vida vai bem, a vida vai bem